Hoje eu tenho aqui um Malbec argentino que acabou de ser premiado, vamos falar sobre ele agora. Olha só que legal o rótulo dele, é uma árvore, Serbal é o nome da árvore, que tem lá em Mendoza, mais especificamente em Tupungato, uma região muito bonita que fica na Argentina, e esse aqui é feito da uva Malbec, lá pela vinícola Atamisk, que é uma vinícola fantástica, vale muito a pena visitar, não só a vinícola, eles tem um tipo um spa, um lugar muito bacana pra turista, pra você ficar lá, vale a pena conhecer. Esse Malbec, o que ele tem de diferente é que ele não passa por barrica de carvalho, então a gente tá acostumado aí a esses Malbecs um pouco mais encorpados, um pouco mais volumosos, assim, esse aqui não, a ideia é que ele seja um pouco mais fresco, um pouco mais leve, um pouco mais frutado. Eu tenho, opa, quase caiu aqui, eu tenho provado alguns Malbecs que não passam por barrica, e o legal é que eles são mais levinhos. O que me disseram sobre esse aqui é que não é tanto assim. Vamos provar, vamos ver como é que é o Serbal. Bom, como eu já imaginava, esse vinho, ele é um pouco mais intenso, mesmo não tendo passado por barrica de carvalho. É claro que isso é uma característica da região, Tupungato é uma região super quente, o que vai trazer essa, vai deixar o vinho mais encorpado também, então mesmo que ele não passe por barrica, ele também, ele fica bem, bem fortão. É um vinho que certamente combina com um bom churrasco, se você quiser fazer aí uma picanha, uma fraldinha, ele vai combinar muito bem, mas ele combina também com um prato aí, de repente uma massa com molho de funghi, também vai ser muito legal. É um vinho que não custa caro, você vai encontrar esse vinho na World Wine, e como eu disse, ele acabou de ganhar um prêmio, ele ganhou medalha de ouro no Argentina Wine Awards. É o prêmio, é o principal prêmio que tem de vinhos argentinos, promovido pela Wines of Argentina, acabou de sair o resultado, e esse vinho vai estar no Brasil, aliás, ele já está no Brasil, vai ter alguns eventos aí que vão acontecer, vale a pena provar para você fazer aí, para você entender a diferença entre um vinho, um Malbec, principalmente, que passa por madeira, e um outro que é um pouquinho mais leve. Então está aí, a dica de hoje é o Serbal Malbec 2014, da vinícola Atamisk. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho